Todos os dias, pessoas adoecem e morrem nos hospitais de todo o mundo. Boa parte dessas pessoas com doenças ocasionadas pela falta da vitamina D. Por que ela é tão importante? Há cerca de 25 anos atrás, imaginava-se que a vitamina D fosse apenas um fixador do cálcio. Mas pesquisas recentes mostram que ela está ligada a praticamente todos os tecidos do corpo e a 2.600 genes do genoma. Não se sabia que o corpo humano era capaz de produzir a vitamina D. Hoje, sabemos que é um hormônio que o corpo produz. A vitamina D é produzida através do sol em nossa pele. A incidência de sol na nossa pele produz o colicalciferol, que é enviado para o fígado e no fígado se transforma em calcidiol, que é o 25-Hidroxid, que é enviado para o rim e no rim se transforma em calcitriol, 1,25-Hidroxid 2D. Essa é a vitamina D ativada que faz bem para a nossa saúde. Para o nosso corpo produzir a vitamina D3, precisamos tomar pelo menos 15 minutos de sol por dia. Porém, esse tempo pode aumentar ou diminuir de acordo com a cor da sua pele. Pele mais clara, menos tempo. Mais escura, mais tempo. O melhor horário indicado por especialistas como o Dr. Lair Ribeiro é das 11 da manhã às 3 da tarde. Quais são as principais doenças que conseguimos evitar com a vitamina D3? Regula a pressão arterial. Inibe a deposição de colesterol na veia. Aumenta a eficiência do sistema imunológico. Previne osteoporose e cáris, porque ela age na fixação do cálcio nos ossos. Previne diabetes. Previne o câncer. A vitamina D3 tem o poder de fazer com que o câncer morra. Especialistas estimam que 97% da população tem deficiência de vitamina D3. Gripe, resfriado, depressão, autismo, diabetes 1 e 2. Existem relatos, depoimentos e depoimentos de milhares de pessoas que fazem uso da vitamina D3 que não gripam há anos. Setsemia, efizema, dores musculares, obesidade, asma, enxaqueca, hipertensão, esclerose múltipla, cáris, insônia, envelhecimento, convulsões. Previne o Alzheimer, doenças do coração, reumatismo, tuberculose. Doenças de pele como psoríze, melasma e até mesmo virtiligo podem ser tratados e curados com a vitamina D3. São dezenas e dezenas de benefícios para nossa saúde e curas. Miopia, fertilidade. A vitamina D3 é encontrada em alguns alimentos, mas como a quantidade é mínima, especialistas recomendam o sol ou a suplementação. Antes dos antibióticos, quem tinha doenças como tuberculose, sífilis, absurise, iam para um lugar chamado solário, onde doenças eram tratadas com o sol. Se chamava helioterapia. Os tempos mudaram, endemonizaram o sol. Quanto sol você toma por dia? A maioria das pessoas, absolutamente nada. De manhã, em suas garagens, entram em seus carros, vão para os seus empregos e, ao final do dia, muitos voltam para suas casas sem ao menos ter visto o sol se pôr. Se expondo cada vez mais a luzes de lâmpadas fluorescentes, um dos maiores causadores de câncer de pele. Compartilhe esse vídeo. Alerte sua família, seus amigos, as pessoas que você ama.